Teu sangue Quebra a maldição Agora teu sangue Cura toda a dor Agora teu sangue Liberta o cativo Agora eu Tenho que Tu és o mesmo Ontem Hoje e para sempre E eu Tenho que Teu sangue é o que Passa Pra mim Teu sangue Me leva a perdoar Agora Teu sangue Transforma minha mente Agora Teu sangue Faz o morto Reviver Agora E eu Creio que Tu és o mesmo Ontem Hoje e para sempre E eu Creio que Teu sangue Teu sangue é o que Basta Pra mim Não há nada Que Resista Ao seu poder Nem pecado Nem o mal Livre sou Não há nada Que Não há nada Resista Ao seu poder Nem pecado Nem o mal Livre sou Nem o mal Creio que Tu és o mesmo Ontem Hoje e para sempre E eu Creio que Teu sangue é o que Basta Basta Pra mim E eu Creio que Tu és o mesmo Ontem Hoje e para sempre E eu Creio que Teu sangue é o que Basta Pra mim Teu sangue é o que Basta Pra mim Amém